E o tema de hoje é inteligências múltiplas. Já ouviu falar? Você possui que tipo de inteligência? Não sabe ainda? Fica até o final que hoje você vai ter uma noção exata do tipo de inteligência que você possui. O conceito de inteligências múltiplas começou a surgir em 1983 pela boca de um psicólogo chamado Howard Gardner. Howard é um psicólogo, psicólogo americano. Às vezes eu confundo um pouco com psicólogo americano e psicólogo inglês, mas é um psicólogo americano. E ele propõe uma ideia que na época foi bastante controversa. Olha que interessante. Ele afirma que nós possuímos uma diversidade de habilidades. No que diz respeito a inteligências, portanto, o que tinha muito valor até pouco tempo atrás, 1983, quer dizer, 17 mais 23, 40 anos atrás. Isso é extremamente recente. Inteligência lógico-matemática era aquela que realmente chamava mais atenção. aquelas pessoas que sabiam resolver cálculos, sabiam resolver problemas, eram pessoas que geralmente chamavam mais atenção e eram, sim, consideradas pessoas mais inteligentes. Mas depois de 83, tudo começou a ser muito diferente porque começou a abrir portas. Na verdade, começaram a abrir portas e janelas. Por quê? Porque muito daquele e daqueles que eram excluídos, porque não possuíam inteligência lógico-matemática, começaram a ser inseridos dentro do contexto e passaram a ser considerados, de acordo com a teoria de Gardner, também pessoas extremamente inteligentes em áreas diferentes. E pra gente começar, eu vou apresentar pra vocês, então, os oito tipos de inteligência, segundo Gardner. Tá aqui, inteligência lógico-matemática, inteligência corporal-sinestésica. Aqui. Depois, inteligência musical, inteligência linguística, inteligência intrapessoal e interpessoal, inteligência espacial, inteligência naturalista. Vamos ver cada uma delas? A que nós vamos começar a tratar primeiro é a lógico-matemática. Essa, como eu disse, é bem conhecida, extremamente valorizada há muitos anos. Na verdade, há séculos. Onde nós passamos a considerar esse tipo de inteligência a maior referência pra determinar se aquela pessoa é ou não inteligente. Essas pessoas com inteligência lógico-matemática, elas têm facilidade pra lidar, como o nome diz, com números, com cálculos. E muitas vezes, entendem o mundo através de cálculos, através de fórmulas matemáticas, astrofísicos, físicos de maneira geral, têm essa grande habilidade. Possuem esse tipo de inteligência que, como eu disse, é aquela que talvez seja a mais antiga e, portanto, há por mais tempo valorizada pela grande maioria das pessoas. Se nós pudéssemos citar um exemplo de pessoa que possui essa grandeza lógico-matemática, esse grande diferencial lógico-matemático, nós poderíamos citar aqui, quem não conhece, Albert Einstein, que foi uma referência mundial, talvez o grande popstar da ciência e que, portanto, ajudou a divulgar essa inteligência lógico-matemática. Todos nós sabemos dos grandes feitos de Albert Einstein pra ciência, pro desenvolvimento da matemática, da física, da astrofísica. Todos nós conhecemos, portanto, uma grande referência de inteligência lógico-matemática. O segundo tipo de inteligência que Howard Garner acabou determinando dentro da sua teoria é aquela corporal-sinestésica. Inteligência corporal-sinestésica é aquela onde o indivíduo se utiliza das habilidades corporais pra realizar grandes feitos humanos. Quem não lembra aqui, por exemplo, de atletas que fazem movimentos que você, às vezes, se surpreende? Há um tempo atrás eu estava vendo aquelas pessoas que fazem a dança no gelo, que fazem aquelas apresentações do gelo, tem concurso desses tipos de esporte. Eu, sinceramente, não tenho muito conhecimento, só sei que é patinação artística, eu acho que é esse o termo que nós usamos. E aí você começa a assistir aquilo, você vê as pessoas fazerem cada movimento em cima daquela lâmina, naquele gelo, você pensa, meu, tem que ser diferente. Tem que ter um cérebro diferente do que diz respeito a controle do movimento. E quando nós falamos de controle de movimento, nós estamos falando de pessoas que têm a habilidade de sentir o movimento, o que nós chamamos de propriocepção, assim como também usar essas informações proprioceptivas para controlar melhor o movimento. Nós podemos citar ainda outros atletas agora, né, que são muito conhecidos, como por exemplo atletas que eu gosto muito, vou dizer assim, do basquete. Vocês já ouviram falar de Michael Jordan? Já está aposentado, é do meu tempo, tá? À medida que Michael Jordan entrava em quadra, meu, a audiência americana aumentava muito, porque eu estou falando do basquete americano, e, nossa, as habilidades motoras demonstradas em quadra por esse profissional eram fantásticas e chamavam demais a atenção. Outro é aquele do, como é que é? Do golfe Tiger Woods, já ouviram falar? Uma grande habilidade motora, e essas pessoas fazem isso até mesmo sob pressão. É pra todo mundo? Não é. Inteligência corporal sinestésica não é pra qualquer um, porque não são encontradas em qualquer pessoas. Essas inteligências, quando elas estão muito afloradas, geralmente são pessoas que, como eu disse, chamam a atenção e pode acontecer muito cedo. Nós sabemos, por exemplo, da história do Lionel Messi, que é outro, uma criança que fazia alguns movimentos que o olheiro, na época, prestou atenção, ele estava jogando numa quadra, ele disse, isso não é normal pra essa idade. essa qualidade de movimento, essa intensidade de movimento, não é normal pra essa idade. E, portanto, descobriu-se ali um outro indivíduo que seria um excelente exemplo de inteligência corporal sinestésica. O terceiro tipo de inteligência, segundo lugar, seria a inteligência musical. Muitas pessoas, durante muito tempo, nem passava-se pela ideia de que seria um dia considerado um tipo de inteligência de acordo, como eu disse, com a teoria de Gardner. Mas, segundo ele, aqueles indivíduos, aquelas pessoas que têm altas habilidades em compreender os padrões musicais, teriam esse tipo de inteligência. Então, você pode encontrar esse tipo de inteligência em maestros, em músicos profissionais. quando nós olhamos, por exemplo, aqueles maestros apresentando o ritmo, por exemplo, de cada uma daquelas modalidades de aparelhos, aquelas modalidades de instrumentos musicais, onde ele diz a intensidade que tem que ter cada uma delas em um determinado momento para fazer com que a orquestra se, vamos dizer assim, que ela funcione de uma maneira extremamente coerente e altamente eficaz não é para todo mundo. Exige não só um grande conhecimento teórico, mas também um conhecimento prático dos aspectos relacionados à musicalidade. Nós podemos citar grandes exemplos do aspecto musical, dessa inteligência musical e que, nesse caso, é um exemplo de quem já começou com essa inteligência muito cedo. Por exemplo, Beethoven. Beethoven é conhecido por desenvolver grandes habilidades muito cedo, assim como Mozart. Mozart também foi um grande exemplo de inteligência musical. É interessante quando nós pensamos como é que nós podemos imaginar que Mozart, aos quatro anos e meio, se não me engano, já começava a demonstrar grandes habilidades musicais e depois, durante toda a sua vida, compôs, criou tantas coisas, como é que Mozart Beethoven não seriam enquadrados como pessoas altamente inteligentes, gênios musicais. Eu fico feliz com a inclusão da inteligência musical dentro da teoria de Howard Gardner. É interessante isso porque, na verdade, vai que você, que seu filho, possui esse tipo de inteligência. Pensa comigo, com quantos anos você ou seu filho começou a se interessar por música? vocês são daqueles que conseguem afinar um violão somente de ouvido? Você consegue perceber quando está afinado e quando não está? Consegue muito rapidamente desenvolver a habilidade de escutar e reproduzir num violão, no piano, aquela melodia? Será que você não tem aflorada a sua inteligência musical? A quarta inteligência, segundo Howard Gardner, seria a inteligência linguística. Seriam aquelas pessoas que possuem uma grande habilidade para lidar com a linguagem, como diz o nome, mas em todos os níveis da linguagem, da linguagem escrita, da linguagem falada, na capacidade de compreender a linguagem. Muitas pessoas podem servir como referência. Grandes escritores, por exemplo, têm essa grande habilidade. Convencer as pessoas, fazer as pessoas entenderem com clareza aquilo que está escrito, faz parte dessas habilidades linguísticas. Podemos pegar no passado, no passado longíquo, há muito tempo atrás, William Shakespeare, que era conhecido por escrever muito bem, por conseguir passar muito bem uma mensagem através daquilo que ele escrevia. Essa grande habilidade linguística nós podemos hoje ainda encontrar, como eu disse, em grandes autores. Nós podemos pegar aqui no Brasil, por exemplo, um que já vendeu demais como Paulo Coelho. Ele é conhecido por ter grandes obras no Brasil e também fora. De forma que esse indivíduo apresentou, não se sei, não posso dizer em que momento exato que ele começou a apresentar essa inteligência linguística. Mas nós sabemos que aqueles que possuem a capacidade de usar a linguagem a seu favor e compreender todos os processos que envolvem a forma de se comunicar através da linguagem são aqueles que desempenham e que demonstram grandes habilidades linguísticas e, portanto, possuem esse tipo de inteligência. Agora, pensa se você não tem o hábito de escrever poemas, de escrever redação, que você gosta de escrever e faz isso há muito tempo. Será que você não tem desenvolvida já querendo ou querendo aflorar essa inteligência linguística? Muitas pessoas começam a escrever muito cedo, tem um caderninho que muitas vezes é um caderno que ele chama de caderno de poemas, caderno de poesias, caderno que ele muitas vezes chama de diário e nesses diários muitas vezes tem ali várias formas de expressão através da linguagem. Será que você não tem inteligência linguística? Será que você não tem que desenvolver essa habilidade que você agora começa a perceber que teve mas que nunca trabalhou? A quinta e a sexta inteligência, segundo Gardner seria inteligência interpessoal e inteligência intrapessoal olha o que eu disse inter intra a inteligência intrapessoal é aquela onde o indivíduo tem uma capacidade muito grande por exemplo de gerenciar os seus próprios pensamentos tem uma capacidade muito grande de controlar as suas emoções consegue entender entender muito bem seus próprios pensamentos identifica com facilidade os seus pontos fortes mas também os seus pontos fracos por outro lado a inteligência interpessoal como o nome diz trata-se de lidar com o outro com o ambiente a sua volta e você tem se tem desenvolvido a inteligência interpessoal você tem uma grande habilidade portanto para lidar com pessoas tem uma grande capacidade de oratória você fala com facilidade tem bom poder de convencimento consegue passar a informação de uma forma clara de uma forma correta através da linguagem e portanto é mais facilmente compreendido pelos outros exemplo clássico de pessoas que conseguem ter grande habilidade interpessoal nós podemos citar por exemplo Gandhi Mandela Mahatma Gandhi aquele grande líder indiano que fez uma grande revolução sem dar um tiro sequer já Nelson Mandela como nós sabemos um indivíduo que trabalhou durante muitos anos em prol da África do Sul também que foi muitas vezes preso vocês sabem da história de Mandela mas ele teve uma habilidade e tinha e há pouco tempo ainda possuía essa grande habilidade mesmo o senhor Mandela já faleceu mas ainda tinha um grande poder de convencimento de lidar com as massas daquele país então habilidade interpessoal e habilidade intrapessoal são habilidades que são intra lidar comigo mesmo desenvolver a habilidade de compreender os meus processos mentais é quase como desenvolver habilidade metacognitiva e quando eu falo de inteligência interpessoal é aquela grande habilidade de lidar com o outro de fazer se compreender dentro do ambiente que você está inserindo pelas pessoas que estão dentro desse teu contexto social agora que eu apresentei o quinto e o sexto tipo de inteligência segundo Gardner eu pergunto pra você você é mais inter ou é você você é mais intrapessoal qual é o tipo de inteligência nesse aspecto que você possui já parou pra pensar você é melhor pra entender os seus próprios pensamentos seus próprios conceitos seus próprios comportamentos ou você é melhor quando se trata do outro falando em metacognição eu convido você a conhecer o nosso ambiente meta que é um ambiente onde nós criamos condições de você procurar entender como você funciona existem várias aulas dentro do ambiente meta que vão favorecer o seu desenvolvimento pessoal o seu desenvolvimento profissional e com aulas como eu disse gravadas que podem potencializar o seu autoconhecimento a sétima inteligência segundo Gardner seria a inteligência espacial eu acredito que muitas pessoas vão se identificar com esse tipo de inteligência e muitas vezes nem sabe que desenvolveu ou que desenvolve ou que pode desenvolver essa inteligência espacial olha que legal inteligência espacial são pessoas que conseguem imaginar por exemplo como é que vai ficar por exemplo a disposição de determinados cômodos de uma casa depois de pronto ela sabe como é que vai ficar aqueles móveis ela sabe como vai ficar por exemplo aquele prédio você já está tendo uma noção dos profissionais que conseguem desenvolver esse tipo de inteligência que é a inteligência espacial arquitetos tem essa inteligência eles conseguem visualizar um ambiente antes mesmo que ele exista confesso que eu não tenho muita essa habilidade não mas por que que eu tenho por exemplo que estar um pouco familiarizado com esse tipo de inteligência a minha filha está fazendo o curso de arquitetura e urbanismo então muitas vezes ela começa a falar sobre ambientes você consegue enxergar que aqui vai ter tal coisa vai ficar aqui vai ficar daqui até lá eu não consigo enxergar ou seja essa habilidade essa inteligência espacial mais uma vez não é para todo mundo algumas pessoas já conseguem vir e depois só desenvolver esse tipo de inteligência mas outras mesmo estudando muito vão ter dificuldades por isso que quando nós falamos do tipo de inteligência inteligência espacial nós precisamos entender que são aquelas pessoas que portanto tem a capacidade de ter aquela visão além do alcance eu sempre uso essa expressão que é aquela visão Thundercat onde as pessoas como eu disse tem altas habilidades relacionadas a percepção de um espaço que muitas vezes nem existe quem são os exemplos? pessoas como eu disse arquitetos engenheiros dependendo que também podem ter essa visão eu poderia falar de um arquiteto clássico que é aquele que eu já estudei até li sobre a biografia dele que era o Oscar Niemeyer que é reconhecido mundialmente por ter uma noção de como ficariam as suas obras mesmo sem estar prontas não é verdade? isso é uma grande capacidade de inteligência espacial a oitava e a última inteligência segundo Howard Gardner seria inteligência naturalista eu posso dizer e vou começar dizendo que uma das grandes figuras que representam esse tipo de inteligência eu considero Charles Darwin que em 1859 escreveu o livro A Origem das Espécies onde ele teorizou que as espécies de maneira geral passariam por um processo evolutivo de acordo com as condições ambientais mas pra isso Darwin teve que ser um grande observador da natureza ele observava tanto animais quanto plantas e essa capacidade de observação de análise crítica da natureza e dos fenômenos da natureza somente desenvolvem somente conseguem aqueles que possuem exatamente a inteligência naturalista esse tipo de inteligência veja que as grandes referências são principalmente em grandes pesquisadores do passado e é legal falar um pouco sobre a questão do Darwin que ele ao que parece ele não somente trabalhou com a teoria da evolução das espécies e criou o livro em 1859 ele também influenciou a maneira de outras pessoas pensarem no aspecto evolutivo ele chegou a influenciar Freud e Skinner que são aqueles que podemos dizer são os pais da psicanálise e que deram um grande pontapé inicial nas pesquisas comportamentais em humanos então nós podemos ver que essas essas inteligências elas podem sim interagir entre si mas algumas delas tem um forte impacto até mesmo no estudo do comportamento humano assim como Charles Darwin em 1959 escreveu o livro e editou A Origem das Espécies e teve um forte impacto naquela época nós também escrevemos um livro que deve causar um forte impacto naqueles que precisam aprender mais e melhor está aqui o livro Técnicas de Aprendizagem um guia completo para você aprender mais e melhor esse livro traz uma série de estratégias métodos e técnicas validadas para você aprender mais e melhor aqui nós temos mais de 30 métodos e técnicas que podem favorecer o seu aprendizado a sua capacidade de entender qualquer conteúdo que você está precisando você quer saber mais? clica aqui embaixo e adquira já o seu guia A ideia de trazer esse vídeo sobre inteligências múltiplas tem como propósito mostrar para você que toda toda inteligência está presente em cada um de nós a questão é você desenvolveu? você estimulou? sim ou não? a questão aqui é que na verdade todos nós portanto possuímos todas essas inteligências todas todas as que nós citamos agora mas o fato é que quando nós estimulamos uma ou outra é provável que você desenvolva muito melhor uma ou outra inteligência por isso que dentro desse contexto de oito tipos de inteligência segundo Gardner o que acontece é que nós possuímos todas essas possibilidades mas nós enfatizamos principalmente uma ou outra a questão é que através da neuroplasticidade nós podemos se não somos tão bom em inteligência espacial que é o meu caso será que eu posso treinar e ficar melhor? isso é possível sempre porque o nosso cérebro é capaz de aprender durante toda a vida então o fato de você não ter uma habilidade uma inteligência como essa não significa que você não pode desenvolvê-la é só estar disposto motivado e estudar e agora eu convido você então a deixar o seu like pra você não custa nada mas pra nós é importante se você gosta dos assuntos de neurociências se inscreve no canal e compartilha compartilha porque tem muitas pessoas que precisam entender que ela é inteligente sim o que é preciso é que você simplesmente estimule continue estudando porque o cérebro é plástico e se transforma o tempo todo um abraço e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo